Pai e filho ficaram feridos após um capotamento registrado aqui na BR-376 entre Apucarana e Cambira. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, um Volkswagen Gol, que seguia em direção à Jandaia do Sul, acabou sendo fechado logo após uma curva que fica no trecho aqui da rodovia e o carro acabou capotando. No veículo estavam dois homens, que seriam pai e filho, que apesar da gravidade do acidente, como você pode ver pelas imagens, sofreram apenas ferimentos leves. Eles foram encaminhados pelos socorristas do SEAT do Corpo de Bombeiros para o Hospital da Providência em Apucarana. Bem, recebemos a informação inicialmente de que teriam três vítimas no veículo, um veículo capotado, em que uma dessas vítimas estaria presa. Então, rapidamente fomos acionados ali, juntamente com a avançada do SAMU, por não sabermos a condição da vítima. Mas chegando no local, constatamos que tratavam-se de duas vítimas, pai e filho. O pai ainda estava dentro do veículo, porém estava consciente e orientado ali. Foi rapidamente retirado pelas equipes. E o filho também, consciente e orientado, estava deambulando no local ali. Então, foi praticamente esse o atendimento nosso. Sim, pelas informações ali dos acidentados, eles teriam sido fechados por um caminhão. O fato que causou ali o capotamento do veículo. Um dano bastante grande, né? Bem grande o dano ali. O veículo capotado completamente, com o teto dele voltado para o chão. Mas as equipes rapidamente conseguiram retirar ali a vítima. A vítima estava consciente e orientada. Tinha apenas um sangramento em face, devido à cinemática ali do acidente. Mas sem fraturas, nem outras gravidades. Aqui ele foi jogado para o canto da pista. Então, acabou colidindo com esse barranco, o que veio causar esse capotamento. Tchau. 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 Tchau.